Oi pessoal, tudo bem? Vim desinformar a minha gelatina colorida na mágica retangular grande de 2 litros e meio. E como eu fiz a gelatina rapidinho, eu vou explicar pra vocês. Eu utilizei 6 sabores de gelatina. Pra cada sabor eu coloquei 2 pacotinhos, só que eu diminuí a quantidade de água. Coloquei somente 400 ml de água, 200 ml de água fervendo e 200 ml de água gelada. Cada sabor eu dividi em 2 potes separados. Um eu deixei, fiz uma primeira camada, depois coloquei 10 minutinhos ali no freezer. O restante eu misturei com 2 colherzinhos de leite condensado e bati no quick shake. Depois de 10 minutos de cada camada, eu fui adicionando os outros sabores. E agora a gente vai desinformar pra você ver como é fácil desinformar com a mágica. Agora, virou, aí você vai abrir esse inserto aqui, ó, pra desinformar com facilidade. Vamos lá. E pronto, a mágica aconteceu. Facilidade e praticidade é com a mágica Tapaware. A mágica Tapaware é com a mágica Tapaware.